Eu vou falar sobre um tema que incomoda bastante muitas mulheres, que é a celulite. Existem vários tratamentos, existem várias causas, existem vários tipos. Basicamente, a grosso modo, se dividiu a celulite em grau 1, 2, 3 e 4. O 1 mais leve e o 4 mais avançado. O grau 1 é a celulite mais leve, pequenas ondulaçõezinhas, que às vezes melhoram com tratamento de drenagem linfática, carboxiterapia, às vezes uma dieta. A pessoa, dependendo do ciclo menstrual, às vezes essa celulite de grau 1 piora, melhora. O grau 2 e 3 são aquelas celulites já mais visíveis e que às vezes nunca melhoram totalmente com tratamento mais simples. Às vezes está envolvido com um pouquinho de flacidez, pequenas travinhas que causam uma ondulação maior na região que tem a celulite. E essas aí se beneficiam bastante com tratamentos que envolvam radiofrequência, ultrassom, tratamentos que dêem uma resposta para a retenção hídrica, que tratem a pele também. Então existe uma série de tratamentos, tratamentos mesclados, tratamentos associados, que podem ter um bom resultado. Mas hoje eu vou falar mais sobre o tratamento da celulite de grau 4, que é aquela que realmente tem depressões mais fundas. São aqueles buracos que a pessoa tem. Muito na região glútea, às vezes na região dos culotes. São as duas regiões mais frequentes da celulite de grau 4. A arma mais eficaz contra esse tipo de celulite é o que a gente chama de subsisão, que é o descolamento daquela travezinha que está puxando o buraco para baixo. Ali normalmente, para ter um buraco, aquilo ali está sendo causado porque entre a pele e a musculatura que está embaixo, entremeado na gordura, existem pequenas travezinhas fibrosas, que às vezes causam essa retração da pele naquele local. Isso pode ser acentuado por inchaço, por retenção de líquidos, uma série de coisas. Por aumento de peso. Mas o tratamento é o mesmo. A gente introduz uma pequena laminazinha pelo buraco de uma agulha, não tem marca na pele, e a gente corta, libera essa retração e aquela pele volta a ficar homogênea. Então, assim, esse é o tratamento mais efetivo. A maioria das vezes a gente faz uma sessão só, depois pode fazer outra, se a paciente gostou e quer ampliar as áreas e tal. Mas, normalmente, o resultado já aparece numa primeira sessão. Isso pode ser feito em consultório, anestesia local, é bem tranquilo de fazer. Pode ser feito durante um outro procedimento cirúrgico, a paciente vai fazer uma lipoaspiração e pede para o senhor, ah, não, é para tratar um pouquinho a minha celulite? Pode sim. Muitas vezes a gente associa a lipoaspiração com o tratamento dessas áreas de celulite grau 4. O resultado é bom. A vantagem é que durante uma lipoaspiração a gente pode, além de soltar, de cortar essas travesinhas que fazem um buraquinho, às vezes, se o buraco é um pouquinho mais fundo, a gente pode injetar um pouquinho de gordura para dar uma sustentação um pouquinho maior. Às vezes a gente consegue resultados ainda melhores. Mas é interessante que as pessoas dêem conta que, às vezes, a celulite mais avançada, por um lado, às vezes tem um tratamento um pouquinho mais, com um resultado um pouquinho mais imediato, porque a gente pode realmente tratar um pouco a causa, que são essas retrações fibrosas que fazem a celulite ficar com retrações. Então, esse é um tratamento que as mulheres gostam bastante.